Bom dia, galerinha marista! Estou aqui de volta com vocês, com a disciplina de ciências. Hoje nós vamos dar continuidade, o que a Tia Eugênio já começou com vocês, né? Eu acredito que ela já tenha conversado bastante com vocês sobre a importância da água e hoje nós vamos ver sobre a água invisível que nós consumimos, que nós comemos. Que água é essa? Que água invisível é essa que está na nossa vida, que nós comemos, né? A água, galerinha, ela também está além da água que nós ingerimos, bebemos, que colocamos lá na geladeira ou que tiramos do gelágua, a água também está nos alimentos que nós ingerimos, né? Vejam aqui, ó, alguns alimentos. Está nas frutas, nas verduras. E aí o interessante é que quando a gente vai perceber como a gente consome bastante água durante o nosso dia a dia, a gente se admira porque é uma água que a gente não percebe, que é essa água que está nos alimentos também. Mas aí tem uma coisinha interessante que a gente vai também discutir hoje, que é chamada de pegada hídrica. Quem já ouviu falar, hein? De pegada hídrica. A pegada hídrica, ela fala também sobre isso. São alguns produtos que chegam na nossa casa, que nós consumimos e que a gente não calcula a quantidade de água que é necessária para a produção desse produto, certo? E aí eu trago para vocês também esse conceitozinho de pegada hídrica, para que vocês fiquem mais curiosos possíveis e possam pesquisar, certo? Além disso, o importante a gente perceber, galerinha, é que de 2 a 4 litros de água são consumidos por dia, né? No nosso organismo. Nós consumimos essa quantidade de água por dia, né? Tem gente que insiste, que não quer beber água, mas a água é muito bom, é saudável, né? Principalmente nesse período que está aí tantas doenças pelo mundo, é importante a gente se cuidar e tomar bastante água. Outra coisa interessante que eu venho trazer para vocês também é um conceitozinho chamado de água virtual. Atenção aí, ó. Vai anotando esses nomezinhos aí no caderno de vocês. Água virtual. O que é essa água virtual? Traz o mesmo conceito da pegada hídrica. É exatamente essa água que é utilizada na produção de alguns produtos e que nós não percebemos, né? E que a gente pode começar a partir de hoje a perceber na nossa casa. Quando você pega um produto, por exemplo, o leite, você compra o leite, você já parou para perceber, para analisar quantos litros de água são utilizados na produção de leite, hein? E aí, para a gente complementar o que a gente está discutindo aqui, vocês vão fazer a leiturazinha do texto lá da página 194 e vão responder para mim a atividade da página 195, certo? E depois que vocês fizerem essa leitura, responderem essa atividade, vocês vão construir para mim, é o nosso desafio de hoje, vocês vão construir um mapa falando um pouquinho sobre a pegada hídrica no seu dia a dia. Vocês vão construir um mapa sobre os produtos que vocês consomem na casa de vocês, que chegam na casa de vocês, que vocês compram e quanto que vocês supõem que seja utilizado na produção desses produtos, né? Que é utilizado a quantidade de água que é utilizada na produção desses produtos. E aí vocês vão construir um mapa mental, que eu acredito que vocês já sabem, porque a gente até já discutiu sobre esse conceito, não foi? Então vamos lá, mão na massa, beijo galerinha, até a próxima!